Prepara-te para o Exame Nacional. Agenda Exames Biologia e Geologia. É totalmente livre, sem doutoria, sem avaliação e pode ser realizado ao teu ritmo. Com este curso, planeia o teu estudo, prepara a tua agenda, conhece os tópicos do programa, compreende o exame, realiza os desafios semanais, resolve os exames nacionais. Aprender depende de ti. Regista-te em uptoyou.ipeleria.pt Vem aprender connosco!